Levante do seu olhar, o céu está tomado de velhame Você sonhou e vai chegar E se torna a rua da BRF Para vocês, a mesa mexicana E se torna a rua da BRF Para vocês, a mesa mexicana A mochila é bem pesada em guarda alto, meu fudil O que eu estou fazendo, o que a gente quer fazer O que eu estou fazendo, o que a gente quer fazer A mochila é grande, o que a gente quer fazer A mochila é grande, o que a gente quer fazer Mas que você não pare, eu respondo a sua família